Deixa eu ver se eu consigo filmar ela aqui, no motor. Ei, pô. Deixa eu ver uma coisa. Ela me enrolou no motor, meu Deus. Vem mais aqui. Vem aqui, daqui você vê bem aqui. Ela está viva ainda, ela está. Cortou ela, né? Eu não vi, rapaz. Cortou ela. Quando eu fui falar, olha a cobra, só que eu só vi ela pequenininha. Eu não vi que ela era grande. Jesus amado, que bicho aí. Olha só curioso, né? Isso é... Deixa eu ver uma aqui. Jesus amado, olha o tamanho do bicho aí. E agora, como é que sai daqui? Vamos ter que matar esse bicho agora. Olha o tamanho dela aqui, olha. Ela enrolou inteira no motor, olha. Jesus amado. Não, essa é a pescaria. Nossa, ela está inteira aqui, olha. Não, enrolou no motor. Eu não vi. Olha a cabeça dela aqui, olha. Pô, não tem pau aqui, cara. Olha a cabecinha, olha. E se pegar ela ali, tentar pegar na cabeça? Vou ver se ela sai daí. Não, não vou ver. Vai embora, bicho, olha. Vou ver se ela sai daí, vou cutucar ela.